O que está sendo cobrado é uma interpretação do texto e uma vinculação com alguma expressão matemática. Então, vejamos. Cientistas da NASA recalculam a idade da estrela mais velha já descoberta. Cientistas da Agência Espacial Americana, NASA, recalcularam a idade da estrela mais velha já descoberta, conhecida como estrela Matusalém, ou HD140283. Eles estimam que a estrela possua 14,5 bilhões de anos, com margem de erro de 0,8 bilhão para mais ou para menos, o que significa que ela vai passar a ter X a Y bilhões de anos. De acordo com as informações do texto, a soma de X com Y vai ser igual a... Então, repara. A idade dessa estrela pode ser, portanto, 4,5 bilhões, somado ou subtraído a 0,8 bilhão. Então, isso significa dizer, somando, 4,5 mais 0,8 ou 14,5 menos 0,8. Esse cara poderia ser o valor de X, esse aqui o de Y, ele quer que você some os valores de X com Y. Então, se você observar, você já pode portar o mais 0,8 com o menos 0,8. Essa margem de erro, ela pode ser desconsiderada. Somando 14,5 com 14,5, eu encontro 29. Portanto, a resposta do problema é 29,0 bilhões de anos. Portanto, o gabarito, letra D.